No dia 14 de junho, eu plantei suculentas pra você. Mexer com plantas realmente é uma coisa maravilhosa. Esse vaso aqui de suculenta, gente, aconteceu o seguinte. Eu não sei, olha, até agora, ó, ó, olha o tantão que caiu aqui, mas não tem problema. Caiu, caiu, ele tava maravilhoso, ele caiu. E aí, destruiu tudo, né? Ficou alguma coisa, lógico. Mas, vamos tocar pra frente. O que que eu fiz, gente? Eu peguei as folhas, ó, peguei as folhas que quebraram todas e coloquei aqui. Aqui você tá vendo, ó, ó, olha só, como é que eu consigo mostrar pra você. Tá vendo esse biquinho aqui, ó, ó, isso é a brotação. Aqui tem uma outra folha mais novinha, ó, tá vendo? Você consegue ver a raizinha, ó? Isso aqui é a brotação. Em 15 dias ele brotou. Ó, você tá vendo aqui no vazinho, ó, tá brotadinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu venho pra cá e vou fazer assim, ó. Ó, isso aqui vai ficar lindo demais, não é? Você tá vendo que tá tudo brotadinho, ó? Aqui no fundo tem carvão, tem casca de árvore, terra, né? Essa terra aqui, que você tá vendo, é um adubo que eu mesmo produzi, a partir de lixo da cozinha, tá? Casca de laranja, casca de limão, cebola, banana, nada de coisa, de comida, comida não, tá? Olha que bonitinho que vai ficar isso aqui, ó. Ó, que bonito isso. E aqui, ó, eu vou fechar mostrando esse. Esse aqui já tem bem mais dias, tá? Esse aqui é de uma outra qualidade. Esse aqui já tá, ó, a raizinha ali. Esse aqui já tá mais ou menos uns 30 dias, aí ele fica assim. E aqui, ó, tudo isso aqui, ó, gente, você tá vendo? Essa cordualha aqui, coisa mais linda do mundo. Isso aqui vai brotar tudinho. É assim que a gente faz a muda de uma suculenta. Muitas pessoas já sabem, ensinam tão bem a gente. Outras não sabem. Então, pra quem não sabe, a gente faz junto, não é mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês o nível que elas estão agora. Essas marteladas que você está ouvindo, é o vizinho que tá em obra aqui, tá bom? Vem pra cá, ó. É esse aqui que a gente fez junto, lembra? O que que acontece pra você que nunca plantou suculenta? Você pega a folhinha, né, e vai colocar aqui. Ela vai se decompor, ó, ela se desgruda. E aqui está a florzinha pronta. E cada uma dessas aqui vai acontecer isso. Ela se decompõe. Aqui eu fiz um outro vazinho, ó. Ó. Isso aqui também, ó. Soltou, ó. Soltou completamente a folhinha, ó. E tá aqui. É dessa aqui. Aqui eu tenho outra. Aqui, essa soltou-se uma. Uma tá solta aqui. E outra aqui, ó. E o resto vai se decompor ainda. Ela demora um pouquinho, tá, gente? Demora. Aqui eu tenho a última das filhotas, né? Essa aqui faz pouco tempo que eu... E ela brotou sozinha. Assim, não coloquei nada aqui. Veio. E aí eu rego assim, ó. Eu venho e faço isso. Duas, três vezes por dia eu faço isso. Por quê? Elas ficam no sol, né? Então elas precisam de umidade. Tem várias formas de cultivar suculenta. Não tenho pretensão nenhuma de ensinar. Eu faço as coisas, dão certo, com simplicidade. Terrinha adubada. É aquela terrinha lá que eu faço com o lixo que eu produzo na cozinha. Isso. Tá aqui, ó. Olha que beleza. Aqui tem outras suculentas pela mesa. São lindas, né, gente? E não tem muito segredo, viu? É isso mesmo. Pronto. Vamos plantar suculentas? Coisa linda. Aqui tem palitinho. A gente dá uma focadinha na terra. Conversa com elas. Elas gostam de conversa, viu?